Daquete pelando, cadê o giroflex? Cadê o giroflex? O Pilar tomou de assalto um carro de um guerreiro do volante que inclusive estava com uma passageira no momento Saiu em alta velocidade, achando que era o cara, achando que estava no filme Velozes e Furiosos Quando pensa que não? Quando pensa que não? Capotou o carro e a casa caiu Quem traz todos os detalhes é ela, nossa referência no jornalismo policial, é Teo Correia O pessoal do SAMU atende agora o homem que se envolveu nesse acidente, segundo informações da polícia militar Ele tomou o carro de assalto na altura do bairro Guarani e se envolveu então nesse acidente, perdeu o controle da direção A gente vê aí que ele foi colocado na viatura do SAMU e recebe nesse momento os atendimentos Ele tentou do lado de lá pegar um veículo, não conseguiu, atravessou a pista e então rendeu o motorista de outro carro É um motorista de Uber e ameaçou a vítima Ele então entrou no veículo, dirigiu de forma acelerada, acabou perdendo o controle da direção E aqui na entrada do bairro Floramar se chocou, então com o poste à frente completamente arrebentada E o autor desse roubo então ficou preso às ferragens Ele precisou ser retirado pelo corpo de bombeiros Aqui neste veículo estavam um motorista de aplicativo e uma passageira Que passaram por um susto muito grande Segundo informações da polícia militar, o homem que rendeu passageira e motorista estava sob efeito de substâncias tóxicas Ele foi levado para o hospital João 23 nesse momento A suspeita é que ele já tenha passagens por outros crimes Eu estava parada no semáforo, tinha bastante carro na frente e ele chegou agressivo Aí eu não pensei duas vezes, saí do carro, ele pegou, entrou e saiu Como é que você fez com a passageira? Ela desceu no momento também, no carro, atravessou a rua e eu fui para um lado, ela foi para o outro lado E logo depois eu fui ao encontro dela, mas não encontrei ela Mas infelizmente a gente fica indignado, sai para trabalhar e acontece isso, né? A polícia militar chegou aqui rapidamente e a gente pode ver que nesse momento eles cercam aqui a região Para evitar o transtorno no trânsito, já que olha só, esse horário da manhã, horário de pico Muito movimento aqui na região, felizmente, Renato A casa caiu para esse homem que roubou o carro Ele infelizmente se feriu, mas foi levado para o pronto-socorro É, como diria o delegado Claudiut, acidente de trabalho Ele escolheu ser bandido, né? Escolheu ser um pila, escolheu viver as margens da lei, né, meu amigo Tiago Reis? Aí, isso aí está naquele contrato que eu sempre falo, né? Aquele contrato que tem três leitrinhas, que depois eu vou falar melhor Mas, fazer o que é, né, Tiago? Escolheu Graças a Deus, para ele, para ele, não teve nada Olha, o pé machucado, põe de novo a imagem dele na boluta Como o senhor falou, né, Tiago? Ainda bem Você é você, rapaz? Olha lá, olha lá, machucou o pé, a mão, agora, põe o carro Olha lá, o pé esquerdo dele, ele machucou Agora, olha como ficou o carro Nossa, no doideira! E sou eu dentro do carro, se é você, Renato Se é o cidadão que está assistindo agora, de bem, trabalhador, dentro do carro Arrebenta todo, meu filho O poste vai parar dentro do carro E o guerreiro do volante, gente, acompanha a luta deles aqui, né, Tiago? Estão aí, remando contra a maré É tarifa baixa Difícil, Renato A gasolina deu uma baixada, beleza Mas mesmo assim, né, não está fácil Aí, correndo, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia E aí, chegou o infeliz aí Toma de assalto, leva de assalto o carro Toma de assalto, com a passageira dentro Um trauma terrível para a passageira também E aí, depois, arrebenta o carro E fica por isso mesmo, né? A casa caiu, toma A gente sabe como é que funciona, né? Renato, eu disse, no início do programa Coloca a imagem do rapaz de novo Meu filho Toma de assalto Aproveita, meu filho, aproveita Você está tendo uma segunda chance Renato Rios Neto Conta para ele, Renato Se ele insistir na vida do roubo Se ele insistir na vida da droga Se ele insistir no caminho errado Qual é o destino de puxador de carro, ladrão de carro? Quem rouba é trabalhador, Renato Rios Neto O destino é um só Shia! Shia! Shia!